Um tabaco, na mesa um alegre que tá meio viciado Erro, um viado que parece engraçado Eles são amigos dela, eles são amigos meus Meus amigos, essa hora eu tô com o colo de bofeu Daqui de onde eu tô, eu a vejo acenando Curtindo, bebendo, zoando, dançando De onde eu tô, eu a vejo acenando Curtindo, bebendo, zoando, dançando Daqui de onde eu tô, eu a vejo acenando Curtindo, bebendo, zoando, dançando Daqui de onde eu tô, eu a vejo acenando Curtindo, bebendo, zoando, dançando Daqui de onde eu tô, eu a vejo acenando Curtindo, bebendo A menina da mesa rola, tudo tá me dando mole Não quero que ela beija, eu não quero que ela olhe Porque eu já sei que vai rolar a confusão Eu não quero bate-boca, eu odeio discussão Eu quero sair daí e ir para um outro lugar Ela fica reclamando que eu não a deixo dançar Eu sei como é que é, aqui não tem caminho certo Nós vamos entrar no parque de pé aberto De um dia indo dormir, de um dia indo trabalhar E a gente tá na cara voltando de algum lugar E ela vai querer tomar da fé na padaria Ver o pôr do sol na praia, o raio de um dia Daqui de onde eu tô, eu a vejo acenando Curtindo, bebendo, zoando, dançando Daqui de onde eu tô, eu a vejo acenando Curtindo, bebendo, zoando, dançando Daqui de onde eu tô, eu a vejo acenando Curtindo, curtindo, bebendo A mina da mesa ou a duro tá me dando nome Se não quero que ela beija, eu não quero que ela olhe Porque eu já sei que vai rolar a confusão Eu não quero bate-boca, eu odeio discussão Eu quero sair daí e ir para um outro lugar Ela fica reclamando que eu não a deixo dançar Eu sei como é que é, que aqui não há pra mim o certo Nós vamos sentado pra que tiver a fé Sentindo dormir, sentindo trabalhar Tá na cara voltando de algum lugar E ela vai querer tomar café na padaria Ver o pôr do sol na praia, o raio de um dia Daqui de onde eu tô, eu a vejo acenando Curtindo, bebendo, zoando, dançando Daqui de onde eu tô, eu a vejo acenando Curtindo, bebendo, zoando, dançando Daqui de onde eu tô, eu a vejo acenando Curtindo, bebendo, zoando, dançando Daqui de onde eu tô, eu a vejo acenando Curtindo, bebendo, zoando, dançando É isso Grita, Suelen Sobe, bebendo Sim, agora é